Música Olá, meu nome é Camartinho, seja bem-vindo ao meu canal de React Vamos a mais uma canção Lúcia Moniz, Silêncio e Tanta Gente Eu amo essa música, vocês sabem Então, bora assistir, se inscreve Muito e muito obrigado Obrigada E por isso mesmo Aqui os presentes e você aí em casa Preste bem atenção ao momento emocionante que se segue Recorda os rostos, os nomes Nesta atuação tão sentida de Lúcia Moniz As vezes é no meio do silêncio Que descubro o amor em teu olhar É uma pedra, é um grito Que nasce em qualquer lugar Às vezes é no meio de tanta gente Que descubro afinal aquilo que sou Sou um grito, sou uma pedra de um lugar Onde não estou Às vezes sou do tempo que tarda em passar E aquilo em que ninguém quer acreditar Às vezes sou também um sim, alegro ou um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão Às vezes é no meio do silêncio Que descubro as palavras por dizer É uma pedra ou é um grito de um amor Por acontecer Às vezes é no meio de tanta gente Que descubro afinal para onde vou E esta pedra e este grito são a história Daquilo que eu sou Às vezes sou do tempo que tarda em passar E aquilo em que ninguém quer acreditar Às vezes sou também um sim, alegro ou um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão E o que eu sou? Aplausos Aplausos Às vezes sou do tempo que tarda em passar E aquilo em que ninguém quer acreditar Às vezes sou também um sim, alegro, um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão Às vezes sou do tempo que tarda em passar E aquilo em que ninguém quer acreditar Às vezes sou também um sim, alegro, um triste não E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão E troco a minha vida por um dia de ilusão Até sempre, queridos amigos A bonita versão, malato, do tema com que Maria Guinot ganhou o festival em 1984 Maria Guinot que está aqui à frente Maria, muito obrigada Muito obrigada por esta linda canção Silêncio e tanta gente Ai gente, fiquei emocionada Primeiro porque eu amo esta canção Adorei ver a versão da Maria Guinot Não tinha escutado a Lúcia Muniz cantando ainda E além disso, vi que várias das pessoas que foram homenageadas neste vídeo Já passaram aqui pelo canal Como o Carlos Paião e muitos outros Então eu fico feliz por, de certa forma, homenagear esses cantores Que são bem representativos para vocês aqui no canal E foi muito emocionante mesmo, né? Que lindo isso! Essa música é muito perfeita, é muito tocante E essa apresentação com essa homenagem foi bem tocante também Então obrigada por vocês terem sugerido esta canção, esta apresentação Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo Beijo!